E esta é a noção que se vive aqui na Rádio 99.6 FM Vive FM a tua vida E este é o momento em que estamos a oferecer Músicas tops, músicas fantásticas Músicas que naturalmente dão início do teu fim de semana Muito obrigado a todos pela audiência, sobretudo fala da referência Subscrevam-se no nosso canal da Youtube Subscrevam-se, não percam mais tempo Deem o like, também subscrevam-se no nosso canal da Youtube Chama-se, está a doce também, moço E só assim que vocês vão estar a parte de todas as novidades Que vamos compartilhando aqui no cenário da Rádio de Grupo Médio Nós com vocês E naturalmente, neste momento aí oferecemos o programa Na Doce Programa dos Ricos Programa que controla as fortes noção Aí está, Na Doce É o teu programa aqui na Rádio de Grupo Médio Vamos curtir então a boa música E vamos fazer a festa Boa sexta-feira por todos Fá naỏi Fá na sorta Fá na sorta Beza imbor Inês Se está explorando O que tem queemporанию Fá na esperança Abus Um programa que identifica as tuas emoções Fá na sorta Beza imbora Aí ézago pois está store na foto no teu estado Marqueка São Fá na sorta As tuas amigas chamam minha cruz Fazes parecer que somos namorados Chores, I was born Agora que eu bimora Por que te falas já oi? Não, por que te falas já oi? Será que dá para a voz da cama no mar? Se não dá para a voz da casa já Baby, não chega a minha vaiva Por que te achar a minha vaiva Vestou comigo Tatos, o programa que enlou as suas emoções Te agarrafar Vestou comigo Peguei a escada Estava no morrer 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 E aí Siga o teu programa, meu grupo, tá doce e enfermão Tá doce, o programa que controla de todos os outros Eu não quero salva-te, eu não quero salva-te Má pele, má pele, má, pele Ela disse que não vale a pena, não vale a pena Tá doce, o programa que controla de todos os outros Ela disse que não vale a pena, não vale a pena Não quero seu presente, amor eu quero um futuro Meu amor eu quero mesmo te sentir, quero te sentir Meu amor eu quero mesmo, sou verdade, sou verdade Quero amor verdadeiro, sem mentira, sem mentira Quero amor verdadeiro, sem mentira, sem mentira Eu quero atitude, eu quero atitude Eu não quero só falar, eu não quero só falar Eu não quero só falar, amor Chega de dicas, chega de dicas Chega de dicas De boas intenções, o inferno tá cheio Tá cheio Que amor sincero, sem rodeios Rodeios Quando eu precisar ligar A qualquer hora Será que eu posso contar contigo A qualquer hora Porque baby, eu já passei por montagens Tu sabes que já passei em ambas Eu só quero atitude Eu só quero atitude Não quero perdão Não, só quero atitude Quero atitude A você, o programa que controla as tuas funções Eu não quero só falar, eu não quero só falar Eu não quero só falar, amor É o melhor Baby, chega de dicas Baby, chega de dicas Chega de blá 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 Baby, chega de dicas Não quero presentes Eu não quero futuro Olha pra mim Eu quero futuro Cumplicidade Eu quero futuro Tu acompanhe A tua presença, amor A tua presença Que isso me abaste Que isso me abaste Rodeios 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 É um mundo inteiro aqui, exaltado, ou seja, o programa que controla as suas emoções. Música Música Amor com amor se paga, o nosso se propaga, ninguém apaga não, porque nascemos um por outro. Amor com amor, fofocas e mentiras, para apagar o nosso império, mas o amor fala mais alto, eu fui sincero, olha só como estás, até vejo na tua cara, intenso amor. Amor com amor, fofocas e mentiras. Amor com amor, fofocas e mentiras.